Você conhece a Kelly Uchis? Kelly Uchis é o nome artístico de Carly Marina Loaiza, uma cantora de apenas 24 anos que ficou conhecida com o lançamento do seu álbum de estreia, Wise Relation. Essa diversidade de gêneros combinada com um estilo único visual, de produção e também conceito fez com que esse álbum fosse sucesso pra caramba e também entrou pra diversas listas aí de melhores discos do ano. E uma coisa da hora da Kelly Uchis é que ela faz questão de expressar nas suas músicas o seu sotaque colombiano trazendo uma pegada totalmente diferente das suas músicas, fazendo com que elas fiquem cada vez mais autênticas. Aproveitando que a gente tá falando do sotaque dela, muita gente confunde e acha que ela é colombiana mas na verdade ela nasceu em Alexandria, nos Estados Unidos, ou seja, ela é americana. É, também achei que ela fosse colombiana. Né? Todos nós achamos. Mas você deve estar se perguntando da onde que surgiu esse sotaque colombiano. A família dela se mudava bastante pra Colômbia, ficava indo e voltando e ela faz questão de ter isso na sua raiz. Isso é muito bacana porque faz com que o trabalho dela seja cada vez mais diferenciado, sabe? Trazendo essa latinidade colombiana pra parada, tá ligado? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Ela começou bem cedo, aos 17 anos. Ela lançou em 2012 a sua mixtape chamada Drunken Babel. Eu acho que se fala sim. Se eu falei alguma coisa errada, você me corrija aí depois nos comentários, fechou? Aproveita e comenta aqui embaixo qual que é a sua música predileta da nossa queridíssima Kelly Hutz aqui nos comentários. E se você não me segue nas redes sociais, segue lá, arroba o Minuto Indie, por favor, né? E pra vocês terem uma ideia, quando ela lançou essa mixtape, ela fez tudo sozinha e ela tava ainda no ensino médio, mano. E nessa época, ela pensava em mostrar um pouco mais do seu talento numa pegada mais audiovisual, tanto que ela fez o seu próprio clipe chamado What They Say, meu irmão. O vídeo foi tão certeiro que ela conseguiu chamar a atenção do Snoop Dogg e também do Tyler The Creator, que simplesmente chamaram ela pra fazer uma colaboração com os caras. E obviamente que essas colaborações deram uma alavancada na sua carreira musical. E em 2015 ela lançou o seu EP que teve produção do nosso queridíssimo Tyler The Creator e também tivemos participações do Diplo e também do Bad Bad Not Good. E nesse EP você consegue ver um pouco da Kelly Hutz do futuro, vamos dizer assim, saca? Ela já meio que jogava uma semente do que ela queria ser. As músicas tinham um toque pop vintage e combinavam com batidas de hip-hop, dance e soavam mais melódicas, apesar das letras ainda expressarem uma batida a um lado mais rebelde. Felizmente a parceria com o Tyler The Creator continuou e em 2017 ela entrou pro seu disco Flower Boy, colaborando na faixa See You Again. E um dos singles do seu primeiro álbum de estúdio foi justamente After The Storm, que conta com a participação do incrível rapper. Com o lançamento do Isolation em 2018, a Kelly Hutz manteve essa pegada que ela já estava fazendo, mas dessa vez não tão rebelde e sim empoderada. O disco traz 15 faixas que são muito, muito boas. Tem parceria até com o Tenin Pala, meu irmão. Então se eu fosse você, eu não moscava e escutava muito esse disco. E o da hora desse disco é que ele consegue fazer uma mistura de diversos gêneros, trazendo uma mescla de pop, com R&B e também o reggaeton, trazendo uma identidade única pra Kelly Hutz. O Isolation também mostra o progresso de Kelly também no visual. As cores vibrantes da capa mostram que ela tem um potencial artístico bem afiado por esse toque latino, e a tendência também continuou nos clipes e nas performances também ao vivo. Com aquele úteis, tudo é exuberante, pensado antes e executado com muito estilo. Em uma apresentação recente lá no canal Triple J, se você não conhece esse canal, depois dá uma sacada que tem diversos artistas que colam lá e fazem covers. Então clique no cardzinho e fala lá que você veio pro Minuto Indie. E nesse vídeo recente, ela fez uma versão da música Venus as a Boy, da nossa queridíssima Bjork, que deixou todo mundo extasiado. Se liga aí um trechinho. A Kelly Hutz é uma daquelas artistas que fica de olho em tudo. Ela é aquela artista que produz suas próprias músicas, faz a produção, faz a estética, faz a identidade. Ela trabalha na parada desde o primeiro processo de criação. Ela diz que ela não descarta trabalhar com outros profissionais, mas ela é aquela artista que não vai deixar as pessoas fazerem as coisas por ela. Ou seja, ela que vai tomar a rédea da parada. Tem artistas hoje em dia que simplesmente só vão lá no palco e cantam. Tem artistas que nem compõem mais, tem artistas que nem fazem mais clipes. Tem toda uma equipe que chega pra ele e apresenta as ideias e etc. E a Kelly Hutz é aquela pessoa que não vai fazer isso. Provavelmente a Kelly Hutz vai trabalhar em todas essas áreas pra não deixar as pessoas fazerem por ela, porque ela tem uma rigidez, vamos dizer assim, com essas paradas, né? Aclamada pela crítica, conquistando cada vez mais fãs e despontando no mundo pop, a Kelly Hutz é com certeza alguém que você deve conhecer daqui pra frente. Já que a tendência é melhorar ainda mais. Daqui a pouco ela vai estourar e você pode falar que você conheceu aqui pelo Minuto Indie. Mas já comenta aqui embaixo o que você achou do som da Kelly Hutz. Se você acha que ela é uma das grandes apostas, sim ou não, comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. E aproveita e comenta aí também qual artista que você quer ver aqui no canal. Demorou? Então é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações se você receber todos os vídeos aqui no canal. Todos os dias, não sei quais dias mais eu solto vídeo, mas sai vídeo às 19h. Segunda, quarta e sexta, pelo menos, tá? Fica ligado, me segue lá nas redes sociais, arroba Minuto Indie, aquele beijo na bunda aí. Tchau, eu vou embora. Tchau.